Olá, muito prazer. Meu nome é Degmar Ribas Jr. Eu escrevi o livro Pais e Filhos para você. Esse livro é uma compilação e um resumo de ensinos que minha mulher e eu recebemos ao longo dos anos e que foram muito úteis na criação dos nossos filhos. Meu filho hoje, Michael, tem 23 anos de idade, minha filha Nicole tem 18 anos e nós nos sentimos muito felizes pela vida deles. Nossos dignos pastores, pais, nossos familiares nos ensinaram várias coisas e ali nós compartilhamos com você. Sabemos que a vida é corrida, sabemos que há pouco tempo para a leitura e fizemos então um livro que você pode ler em pouco mais de uma hora, mas com algumas coisas chave, algumas instruções chave para você. Por exemplo, como é que você apresenta seus filhos para os seus amigos? Observe o que o Senhor Deus fez quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas. Ao sair das águas, Deus Pai disse Você faz isso com seus filhos? Você apresenta seu filho, sua filha desse modo? Você diz, esse é o meu filho amado, eu amo o meu filho e ele me dá muito prazer, me dá muitas alegrias. Você diz, essa é a minha filha amada, eu amo a minha filha e ela me dá muitas alegrias. Você faz isso? Faça isso. Isso é importante para os seus filhos. Honre os seus filhos diante de seus amigos. Eu sei que alguém agora está dizendo, mas você não conhece meus filhos. Você não sabe as dores de cabeça que tenho algumas vezes com eles. Seus filhos são joias preciosas que precisam ser lapidadas. Imagine o ambiente que seus filhos e os meus filhos enfrentam. Imagine no século XXI quantas coisas eles enfrentam em seu dia a dia. E você como pai, como mãe, tem a capacidade de influenciar muito os seus filhos. No livro eu observo que você às vezes pensa que seus filhos não estão ouvindo as suas instruções, mas eles estão. Eles estão ouvindo, eles estão gravando e as suas instruções serão muito úteis a eles. Você nunca diga uma palavra ruim a seus filhos. Nunca coloque nomes nos seus filhos. Por favor, no livro nós mencionamos isso para você. Coloque seus filhos numa condição que você diga, eu confio em você, eu acredito em você. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. A solução para muitos problemas dos seus filhos está nas suas palavras. Está na sua maneira de tratá-los. Nós falamos também da vida profissional dos filhos. Mencionamos ali algo sobre profissões, sobre o preparo, sobre o conhecimento, os conhecimentos que são necessários no século XXI. Nós também colocamos uma sessão com o exemplo do rei Davi, dizendo a Salomão, Meu filho, conheça o Deus de teu pai. Essa é uma influência muito importante que você pode e deve transmitir aos seus filhos. Conhecer a Deus. Isso fará toda a diferença na vida deles. Também colocamos algumas instruções, alguns conselhos que nós aprendemos e que nos foram muito úteis. O filho mais velho geralmente tem uma certa ascendência sobre o mais novo e até algum domínio, até algum controle. Mas isso não é bom. Isso não é bom. Confesso a você que no nosso lar, eu muitas vezes refreei meu filho Mike para que ele não influenciasse minha filha Nicole. Por quê? Para que você possa criar o mais novo tranquilamente. Às vezes o mais velho quer dar algumas opiniões, algumas que você refreia o mais velho. Pede licença a ele para você cuidar e criar o seu filho mais novo. Isso não há problema nenhum em fazer isso e você deve fazer isso. Isso vai ajudar muito os seus filhos mais jovens. Esse é um dos conselhos que colocamos no livro. Nós esperamos que a sua família continue sendo bem sucedida. Que esse livro possa ser um instrumento para te ajudar a continuar a criar muito bem os seus filhos. Que o Senhor Jesus continue abençoando muito a sua vida. Leia o livro. Será um prazer para nós saber que você leu. Obrigado. 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 Obrigado.